Oi, abençoados e abençoadas que assistem o canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Espero muito que vocês gostem, sejam muito bem-vindos. Você que caiu de paraquedas. E quero agradecer a você aí que assistiu os meus vídeos, meus vlogs. Deus abençoe grandemente, tá bom? E já peço aí para vocês que vocês possam deixar o like. E me sigam nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, que eu vou deixar linkado. Tudo aqui na descrição do vídeo. Então, sem enrolação, vem para o vídeo! Gente, o vídeo está muito legal. Hoje eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz lá na loja online, lá do Rosa. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as capas, vou falar se eu gostei, se eu não gostei. E também, gente, vou mostrar para vocês eu limpando o meu sofá retrátil. Vou mostrar para vocês como que eu limpo ele, os produtinhos que eu uso. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Vamos lá para mais um vídeo. Gente, estou abrindo o vídeo aqui e vou mostrar para vocês uma comprinha que eu fiz no site lá do Rosa. Que é para combinar, né? Comprei capas para almofadas. E dessa vez eu fiquei surpreendida porque é a segunda vez que eu compro a capa para almofada. O pedido chegava depois de 15 dias. E dessa vez, gente, eu comprei domingo e hoje é sexta, já chegou hoje. Eu nem imaginava que ia chegar hoje, né? E lá está tendo cobre-leito também. Se eu não tivesse comprado esses aqui, eu teria comprado lá. Mas vamos ter mais oportunidade, né? E eu quero comprar mais cobre-leito para a minha cama. Quero sempre deixar meu quarto arrumado. Com os panos bonitos, né? E eu pensei que eu ia. Eu falei para o meu marido, né? Eu vou usar essa semana esse pano, né? Esse cobre-leito, coxa, né? Não sei como vocês falam aí. E eu vou lavar daqui 15 dias. Que vai dar certinho a data que vai chegar os panos, né? Da capa de almofada. Aí eu vou usar novamente com o pano azul. Vou usar o rosa e depois vou usar o azul novamente. Que vai dar tempo de chegar as capas. Mas não, gente. Eu coloquei domingo, né? Sábado eu comprei. No último vídeo, né? Um dos últimos vídeos vocês viram aí. Da comprinha para o lar que eu fiz na Pernambucana. E aí eu coloquei no domingo. Comprei sábado, coloquei no domingo. E no domingo mesmo eu resolvi comprar essas capas. E sexta-feira, no caso, hoje chegou. E eu já vou colocar aqui, ó. E vou mostrar para vocês. Eu vou abrir e vou mostrar para vocês. Olhem, gente. Na cor azul. Para combinar com essa coxa, né? Vou abrir para vocês verem direitinho. Confesso para vocês que dessa vez eu fiquei surpreendida com esse site. Por que que eu estou surpreendida? Olha, das outras vezes que eu comprei, o material era super bom. Ó. Esse material aqui é muito bom. E dessa vez eu achei o material peba, tá? É... Para o valor... E menor. Tá vendo aí, ó? Menor. Ó. Muito menor. Tá vendo? Assim. Eu achava esse material muito bom para o valor. Quatro unidades por vinte, vinte e cinco reais. Eu achava o material muito bom. Mas dessa vez, é... Eles colocaram no material muito peba. Mas o valor até que está ok. Mas o frete ainda está saindo caro. Então, eu vou colocar aqui para ver como que vai ficar. Eu escolhi assim no azul, né? Que a felicidade vire rotina. E eu não sei se é só esse... Esse trabalho, né? Esse modelo que veio assim. Com esse paninho ruim. Mas, assim... Como eu cuido... E pelo valor de vinte reais até que está ok, tá? As quatro capas. Mas estou surpreendida porque a capa antiga, né? Até o ano passado, era as melhores capas. No valor muito bom. Até ficava assim de boca aberta. Porque a capa muito boa. Material ótimo. Cem por cento ótimo. E a entrega um pouco demorada. E o frete também um pouco caro. Mas não tem problema nenhum. A última vez que eu comprei, estava saindo um pouquinho caro. Paguei quarenta e cinco reais. Nesse jogo aqui com o frete. E o rosa que eu tenho, saiu no valor de trinta. Alguma coisa assim. Porque estava saindo por vinte reais as quatro capas. E dez reais o frete. Então, super ok. E aqui, esse azul, eu paguei vinte reais também nas quatro capas. E eu acho que oito reais para a entrega. Só que o material não é dos melhores. E a capa veio bem pequena. Então, nem vou fazer propaganda no Instagram. Só vou falar aqui para vocês, tá bom? Mas comprem, né, gente? Vai que dá certo para vocês. Vai que é o modelo que é esse material, esse tamanho. Mas naquele ali, veio esse material, tá? Satisfeita com esse. E esse aqui, infelizmente, não fiquei satisfeita de primeira. Mas vamos colocar ali para ver como que vai ficar. Bom, gente. Assim ficou, ó. A nossa capa. Aí, todos os dias, assim, que eu for arrumando minha cama. Aí, eu faço de um jeito até chegar numa posição melhor, né? Porque esse branquinho aqui também é muito lindo. O goiaba que eu tinha, eu doei. Porque eu não gostava muito dele, né? Aí, eu doei. E fiquei só com esse branquinho. E ele combina com tudo, né? O branco vai com tudo. Toda cor que eu colocar aqui nessa cama, o branquinho ali vai combinar, né? Abri esse vídeo só mesmo para mostrar para vocês, né? Que chegou as minhas capas de almofada. Chegou muito mais rápido. Porém, né? Já falei para vocês se eu gostei ou não. E é isso. Agora ficou combinando um pouquinho mais, né? Depois eu vou ver direitinho. Que eu vou ter que tirar essa capa aqui. Porque não está combinando mais. E é isso, gente. Estou amando. Agora sim, temos mais capas de almofada. E é isso, gente. Gente, hoje é sábado de manhã. Por isso que eu estou com essa voz. Gente, eu vou lavar meu sofá. Vou lavar seco. E quero mostrar para vocês. Porque está bem sujinho. Não parece, mas está. Eu estava sentada esses dias. Estava até com um fedor aqui, ó. Nessa parte, sabe? Estava fedor aí. Então eu, ai, credo. Vou limpar meu sofá. E hoje não está tão calor. Porque o certo é fazer quando está bem quente, né? Mas eu vou mostrar para vocês. E quero mostrar o que eu uso, tá? Para vocês fazerem aí na casa de vocês. Bom, eu uso apenas um paninho. Água. Amaciante. De qualquer marca, tá? Vou usar esse daqui, da Comfort. E álcool também. Álcool 70. E não está aqui, mas é detergente, tá? Você pode estar usando detergente neutro. Ou de coco. Aí você vai. Coloca tudo junto a misturinha. Pega o pano e vai passando no sofá. 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 Bom, gente. Já terminei aqui, tá? Eu só não continuei porque eu vi que não tem necessidade de ficar se matando porque não está tão sujo, né? Porque todos os dias, por exemplo, cai alguma coisa. Eu na hora tiro, né? E todos os dias eu passo um paninho. Né? Às vezes somente no lugar que caiu sujeirinha e colou e tal. Mas tem dias que eu tenho que pegar ele pra limpar igual vocês estão vendo hoje. Vou mostrar a cor da água. Olhem. Dá pra ver assim, tá bem clara, né? A água não tá tão suja, ó. Mas saiu sim uma sujeirinha. Teve uma vez que eu lavei que a água ficou preta. Real, gente. A água ficou preta. Aí, quando o sofá secou, meu marido ficou com dó de sentar no sofá. Sério mesmo. Porque parecia que o sofá tinha acabado de chegar da loja. Incrível. Teve uma vez, tá? Que aconteceu isso. Mas eu sempre tento... É... Faço manutenção, né? Sempre tento manter limpinho pra não chegar naquela situação que chegou da outra vez. Que a água ficou preta. Mas essa misturinha que eu uso... E super dá certo pra mim porque o álcool já mata toda a bactéria. Ajuda a secar também, né? E o amaciante vai deixar o meu tecido do sofá macio, né? E o detergente serve pra tirar as sujeirinhas, né? Que estão grudadas. E é isso, gente. Por enquanto, é isso. No sofá limpinho. Aí, quando secar, se der eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, quero mostrar pra vocês algo que acabou de chegar aqui. Pra decoração do meu quarto, né? Do quarto de casal, meu e do meu marido. Estou muito feliz e vou mostrar. Um, dois, três e... Olhem, gente. Que lindo esse tapete. Era pra ser um pouquinho maior, né? Mas eu vi que na descrição o povo tava falando... Né? O povo que compra tava falando que vinha um pouquinho menor. Mas não tem problema. Porque deu certinho aqui, ó. Olhem. Deu certinho aqui. E eu comprei na cor cinza com um pouquinho de branco. Pra combinar com... Tudo que eu for colocar na cama vai combinar. Eu limpei o sofá e mostrei pra vocês hoje cedo. Como eu limpo meu sofá. Como eu higienizo. E hoje eu não mostrei nada pra vocês fazendo as coisas, né? Mas, é... Eu... Acabou de chegar, né? O tapete já coloquei aqui. Estou esquentando o almoço. E não mostrei pra vocês, né? É tudo muito simples. Mas, é... Eu quis mostrar pra vocês como eu limpo o sofá. E como o tapete chegou, né? Eu vou colocar tudo nesse vídeo mesmo. O recebido da Shopee, né? Que a gente comprou. Muito lindo. Que vai combinar com tudo. E... Eu troquei a capa. Eu lembrei, né? Que essa bênção aqui... Tava no rosê, né? Vocês sabem aí. Essa capa aqui, ela é dupla face. Aí eu coloquei no cinza pra combinar. Tá vendo? Aí agora combinou tudo. Como vocês viram aí que chegou a minha capa, né? A capa de almofada chegou. E aí eu mostrei pra vocês também. Então, é um dos... Da decoração. Falta... Falta alguma coisa ainda. Não vou falar pra vocês o que é. Mas falta mais alguma coisa. E devagar a gente vai decorando esse quarto. Deixando do jeitinho que eu sempre quis, tá bom? Mas tudo no seu tempinho. Tic-toc, the clock keeps ticking. I don't know what I should do and I wish you would be right here with me. E olhem, gente. O sofá está secando e olha a diferença. Muda muito a cor, né? E tá secando ainda aqui essa parte, ó. Tá molhado. Mas parece que dá um brilho, né? Parece que realça a cor dele. Não sei explicar. Mas agora está bem limpinho e cheiroso. Eu limpei até ver que saía, né? Aquela sujeirinha lá. Depois eu parei porque eu vi que não ia sair tanta sujeira. Senão ia ter que trocar de água. Mas era pouquinho. E já deu esse brilho, esse... Realçou a beleza da cor do sofá. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final. Deus abençoe grandemente você, seu lar e sua família. E que seus sonhos em Deus possam ser realizados conforme a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a nossa, ela é... Passageira. E é isso. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.